Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e olha que vem bastante gente. Nunca esqueça desse detalhe, mas solta sempre o bem, ok? Que o bem volta pra você. Nunca faça o mal, que o mal volta pra você também. Meninas e meninos, eu tô demorando a gravar porque tá acontecendo muita coisa. Gente, esse mês que passou de junho, o mês do meu aniversário, muito atribulado. Continua o mês de julho, muito atribulado. E assim a gente vai seguindo. Eu sou uma pessoa do seguinte, se eu estou bem, eu quero passar coisa boa pros outros. Se eu estou mal, eu me seguro, eu não quero passar nada de mal para outras pessoas. Nada de tristeza para outras pessoas. Porque eu quero passar bem. Eu quero passar o bem pra vocês. Por isso que eu estou gravando pouco. Por causa disso. Porque se eu não estou bem, eu não vou passar pra vocês. De jeito nenhum. Porque vocês não têm obrigação de ter os mesmos sentimentos que eu. Não. O de vocês é vocês. O meu sentimento é meu. Eu não posso passar pra ninguém que tá acontecendo. Mesmo sendo vocês amigos. Eu tenho vocês como amigos. Mas eu não vou passar. O que é meu. O que é que eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. Depois que eu enfrento, que eu passo a bola, que eu consigo passar. Aí sim, é que eu venho falar com vocês. Então, não estranhe se eu demorar a gravar. Ok? É sempre assim. Quando melhora, aí é que eu venho e vou gravando. Quando acontece alguma coisa, eu paro, enfrento primeiro, resolvo primeiro pra poder falar com vocês. Ok? Então, esse é o meu sistema. Essa sou eu. Enfrento, vou em frente, consigo, resolvo. Aí eu venho com vocês. Ok? Beijo. Vem me conhecer um pouco mais. Se inscreve no meu canal e dá aquele joinha. Me ajuda a crescer que o meu canal continua mini, mini, mini. Mini mesmo. Bem pequenininho. Ok? Beijo a todos vocês.